Olá pessoal, eu sou Maria Jéssica dos Santos Cabral, sou graduada em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas. Atualmente eu sou aluna de doutorado aqui do programa de pós-graduação em produção vegetal na UFBJM, com a orientação do professor doutor Marcos Alvarenga Soares, e irei apresentar hoje o meu seminário de estágio 1, titulado como fatores que influenciam a dispersão de insetos pragas. Sumário, na introdução eu irei falar sobre insetos, por que os insetos se tornam pragas, falar um pouco sobre migração e dispersão de insetos, invasões biológicas, os fatores de dispersão de insetos pragas e os mecanismos de erradicação e a contenção de novas pragas no Brasil. E as considerações finais, e por fim referências de biográficas e agradecimentos. Então os insetos eles são seres que dominam o planeta em relação à quantidade e também devido a sua importância para a manutenção do ecossistema. Há insetos em todos os continentes, como a gente sabe, em todas as superfícies e nas diversas condições ambientais também são encontrados esses insetos. Uma classificação científica, ele é do domínio eucariota, reino animalia, superfílio protostomia, filoartrópoda, subfílio hexapoda e da classe insecta. Então os insetos eles fazem parte da maior classe do filoartrópoda, com aproximadamente 1.13.825 espécies. Eles são animais invertebrados, né, que possuem características bem particulares. Essas variedades de características desses insetos é tão grande que foi necessário dividir ele em ordens, então existe aproximadamente 29 ordens, né, onde a maior delas é a coleóptera, os besouros, os lepidópteros, né, as borboletas, as díptras, eminóptera, emíptra e ortóptera e as outras, né. Esses insetos, eles podem ser holometábolos e mimetábolos. Os insetos holometábolos são aqueles que sofrem uma metamorfose completa, né, que são passando aí da fase de ovo, larva, culpa e adulto. E normalmente é observado, né, que essa fase jovem dele, ela apresenta uma grande diferença em relação ao seu adulto. Como exemplo, né, a gente tem aqui os lepidópteros. E os hemimetábolos já são aqueles que, quando jovens, eles já apresentam, né, alguma semelhança com os adultos. Então a sua fase de ninfa normalmente é parecida. Então os PCVs já é um exemplo desse tipo de espécie. Então dentro de todas essas espécies de insetos, cerca de 10% delas são pragas, né. Praga é um organismo que vai reduzir a produção das culturas ao atacá-las para utilizar aí como sua alimentação ou mesmo para transmitir doença. Dentro do NIP, um organismo, ele só é considerado praga quando eles causam, né, danos econômicos. Então existem insetos pragas que chegam a causar aí cerca de 3% a 50%, né. E esses insetos, eles chegam a causar em média uma perda anual de cerca de 17,7 bilhões para a economia brasileira, mesmo às vezes, né, com a adoção de medida de controle. Então, mas por que esses insetos, eles se tornam pragas, né? É como se fosse um historinho. Então esses insetos, eles habitam a terra por aproximadamente 350 milhões de anos, né. E durante todo esse tempo, eles foram sofrendo variações, né, se adaptando para viver em todos os tipos de habitats possíveis. Então até nos habitats com a modificação do homem, eles tiveram também que se adaptar. Então hoje, os insetos, eles sobrevivem em todos os tipos de ecossistemas naturais e modificados, terrestres e aquáticos, né, que a gente possa conhecer, a gente encontra insetos. Então devido a eles apresentarem essa grande variedade, né, de formas de vidas e funções, termina tornando eles bem sucedidos e capacitados a interferirem nesses diferentes setores, né, principalmente os agrícolas. Então, a monocultura, ela é o principal fator da ocorrência de pragas, devido a modificações do homem, né, na monocultura e devido também a crescente população atual pela demanda de alimento, hoje os agricultores, eles são os que mais enfrentam dificuldades, né, em termos de lutar contra essas infestações de pragas. Então, por essas pragas, elas serem mais prolíficas, né, nas terras agrícolas, elas tendem a se alimentar, né, apenas de um único tipo de cultura. Com isso, ela se alimentando de um único tipo de cultura, ano após ano, e por ter, né, no campo ali o seu tipo de alimento favorito em um só lugar durante um longo período de tempo, termina tornando ela, né, uma espécie especialista. Então, ela vai se reproduzir com mais facilidade e vai se tornar eficiente naquela cultura. Então, a monocultura, ela é hoje, né, o principal fator da ocorrência dessas pragas invasoras. E aí vai acontecer, né, muitas das vezes acontecer a migração e a dispersão dessas pragas. Então, a migração, ela é o movimento de insetos de um habitat para o outro. Então, aqui a gente tem um exemplo da mosca branca migrando pra, da mosca branca migrando da soja para o feijão. E isso acontece devido à falta de alimento, né, essa falta de alimento é o que leva esses insetos a migrarem para outra cultura. E temos a dispersão. A dispersão já é a movimentação dentro do mesmo habitat. Então, o mesmo exemplo, né, a mosca branca primista básica, ela termina dispersando-se aí da soja do tipo A para a soja do tipo B. E aqui, né, são alguns exemplos, né, dos impactos socioeconômicos que algumas pragas causam, né, quando ela faz essa dispersão. Então, a mosca da carambola é uma dessas espécies. Então, aqui a gente observa a análise econômica das perdas, né, da mosca da carambola na manga, em valor de milhões, perdas sem controle e com controle. Então, a gente pode observar que na perda sem controle há uma grande perda, né, e a mesma análise foi feita, né, nessa mosca da carambola na goiaba, onde a gente observa também que há uma grande perda se não houver o controle dessa praga no campo. E as invasões biológicas, né, isso vem acontecendo muito devido às invasões biológicas, né, nas culturas, e isso acontece, né, também devido a esse processo de globalização que intensificou, né, esse fenômeno de invasão biológica. Então, as invasões biológicas, elas são atualmente a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo, né, ficando atrás apenas da destruição dos habitats. E essas espécies invasoras exóticas, né, como a gente conhece, nos sistemas agrícolas, elas são chamadas de pragas invasoras. Então, hoje a maioria das invasões biológicas são, né, acontece pelos insetos. Então, mas as invasões biológicas, pra ela acontecer, né, tem alguns fatores. Então, os fatores que vai acontecer, né, dessa dispersão desses insetos são divididos em quatro partes. Então, são etapas. A primeira, ela tem que chegar no país, né, pra chegar no país tem que ser por via de algum transporte. Então, a maior parte das pragas, ela morre ou é retida antes de chegar ao país. Segundo é o estabelecimento. Então, caso essa praga, ela tenha êxito, né, e chegue ao território brasileiro, ela pode ser extinta por não se adaptar às condições locais. E terceira parte, a disseminação. Então, uma vez estabelecida a praga, ela pode ficar restrita a uma área localizada ou se espalhar pelo país. E por fim, a gente vai sentir, né, esse impacto, se a praga se espalhar, né, vai ter um impacto aí dessa praga. Então, se a praga chegou no Brasil, se estabeleceu, se espalhou, ela vai gerar aí um impacto na produção, né, e consequentemente prejuízo para essas áreas de produção, para o país. Então, aqui vai ser alguns exemplos, né, sobre pragas invasoras. A primeira é a licorberta parmígera. Ela foi identificada no Brasil em março de 2013. Já na safra de 2013, ela deu um prejuízo estimado aí de 2 bilhões de reais. E ela causa perdas econômicas globais, né, estimados mais de 3 bilhões de dólares americanos anualmente. Ela tem inúmeras vias de dispersão, né, ou se adaptar por ser uma espécie polífrica, né, se alimenta aí de diversas plantas, como soja, algodão, tomate, milho e feijão. Então, esses mecanismos, eles são bem eficazes para se instalarem, né, em grandes áreas, já que ela é uma espécie que se alimenta de diversas culturas. E é preciso, né, primeiro ocorrer aí uma identificação dessas infestações, dessa praga, para poder observar, né, esse crescimento e a dispersão dessas populações. E começar um método de controle. Atualmente, ela tem distribuição mundial. Ela é distribuída na maior parte do mundo. E é considerada como uma das principais pragas, né, de insetos invasores agrícolas em todo o mundo. Temos também a espidóptera fruta de perda, conhecida como a lagarta do cartucho. Ela é uma das principais pragas da cultura do milho. Ela chega, né, a reduzir a produção de grão aí de 34% a 52%. Caso não ocorra nenhum controle, ela pode atingir, né, cerca de perda de 5% da produção. Ela também é uma espécie polífaga, então, ela se alimenta de diversas plantas, né, tem diversos hospedeiros dessa praga, onde existe cerca de 353 resistos de plantas hospedeiros dessa praga, pertencente a 76 famílias de plantas, entre elas, as três principais, né, a poácia, esterácia e a cabácia. Ela também tem distribuição mundial. Então, ela é distribuída aí também na maior parte do mundo. E é também considerada uma das principais pragas, né, agrícolas do mundo. E aqui a gente vai observar, né, os mecanismos de erradicação e contenção dessas novas pragas no Brasil. Então, primeiro, a defesa fitossanitária aqui toma conta dessa parte e ela tem como objetivo estabelecer, coordenar e criar os mecanismos para implementar estratégias para prevenir a introdução, o estabelecimento e a discriminação de pragas. Então, ela vai, ela envolve aí todas as medidas regulatórias para evitar a introdução de pragas no território brasileiro, junto, né, com as ações governamentais, ações intergovernamentais, as ações legislativas, ações de controle de pragas, ações de pesquisa e as ações de monitoramento, entre outros. A legislação fitossanitária, né, ela já tem medidas regulatórias para evitar a introdução de pragas. É de acordo com o decreto número 5.351, de 21 de janeiro de 2005. Então, ela já planeja em normativa e coordena e supervisiona as atividades de defesa agropecuária, de acordo com fiscalização e inspeção, controle do trânsito e certificação na área vegetal e regulamentação. Ela formula propostas e participa de negociações de acordos, tratados ou convênios internacionais concernentes aos temas de defesa agropecuária em articulação com os demais órgãos do Ministério. Ela implanta e implementa as ações decorrentes de decisões de organismos e atos internacionais e de tratados, acordos e convênios com governos estrangeiros, né, isso relativo aos assuntos de competência da defesa fitossanitária. E aqui, né, das legislações fitossanitárias, algumas medidas regulatórias para evitar a introdução de pragas. Então, a gente vai encontrar decretos, portarias, né, diversas aí nessa questão dessas medidas regulatórias. E aqui, né, nessas medidas fitossanitárias, tem o capítulo 4, que vai falar exatamente da erradicação e combate das doenças e de pragas das plantas, né, de acordo com esses trânsitos de vegetais e as partes de vegetais. Então, do artigo 27 ao 51 é o que vai falar, né, dessa erradicação e do combate. Então, como considerações finais, né, se uma praga nova, né, invasora aí chegar no Brasil, a gente vai ter um aumento dos custos de controle, maior dependência de pesticidas e também uma redução desses rendimentos, né, uma redução da produção. Então, aqui algumas referências bibliográficas utilizadas e o meu desagradecimento, né, ao grupo NEMIP e à produção vegetal. Muito obrigada. Obrigada.